Ó, aí ela foi boinha, foi boinha. Ó, mas vou falar o seguinte pra vocês, eu vou contar uma coisa que eu nunca contei na história sobre Hirobaze e Laude pra vocês. Eu tinha certeza absoluta, absoluta, que eu ia pra Hirobaze. 100%, eu tinha certeza absoluta que eu ia pra Hirobaze. Já tinha falado com meus pais, já tinha falado com o Flakes, já tinha falado pro Playhard. Falei, PH, lembra a mensagem que você me mandou? Verdade ou não é isso no fake que eu falei que é pra Hiro? Verdade ou mentira que eu falei que é pra Hiro? Verdade, não é? Eu tinha certeza que é pra Hiro. Vou contar um negócio que eu nunca contei pra ninguém. Daí, o Playh falou assim pra mim, mano, eu quero você nos projetos, eu quero você, mas não é pra agora, é pra daqui uns meses. Daí eu falei pro Playhard que eu ia pra Hiro. Sabe o que ele fez? Eu abri live, o cara me giftou 50 subgifts. Daí, mano, eu falei, ixi, cuzão, moleque me quer, né, cachorro? Alguém lembra disso? Quando o PH me giftou 50? Foi esse dia. É, nós te dizem. Obrigado, irmão. Daí ele me giftou 50. Daí, mano, eu já tinha mandado pra ele que ia pra Hiro e abrir live, tá ligado? Falei assim, mano, só abrir live. Daí, véi, quando eu fechei a live, tinha mais de 40 mensagens do PH no meu WhatsApp. Eu falei assim, irmão, seguinte, eu acho que vai ser melhor. Assim, mano, só abrir live. Daí, véi, quando eu fechei a live, tinha mais de 40 mensagens do PH no meu WhatsApp. Eu falei assim, irmão, seguinte, você vai pra Hiro e o Benz é o caralho. Daí eu falei, ixi, tô picudo, né, cachorro? Tô picudo. Daí, eu falei assim, você vai pra Hiro e o Benz é o caralho. Daí, eu falei assim, oxi. Daí, eu fiquei pensando, irmão, mal cara. Falo que não me quer pros projetos de agora e que é daqui um tempo. Eu vou fechar com a Hiro e o Benz. Eu posso perder oportunidade. Eu posso perder oportunidade da minha vida de entrar num time dos sonhos. E no final, ficar sem nenhum nem outro. Daí, mano, ele passou um áudio de uns três minutos. Todos os projetos, tudo o que a Loud ia me proporcionar, o quão grande a Loud ia fazer da minha imagem. Que a Loud não é só Fortnite. A Loud vai me colocar em mundo de skate, me colocar em mundo de FIFA, me colocar em mundo... Me jogar pro mundo. E, mano, eu acreditei no projeto. E hoje em dia, em um mês de Loud, eu já fiz mais de 350 mil reais de publicidade e propaganda. Que, provavelmente, na Hiro eu não teria feito nem 1%. Ou seja, tudo deu certo. Tudo deu certo. Realmente, mano, o pessoal da Loud, ele consegue te jogar num mundo que eu não sei se hoje em dia a Hiro ainda consegue, tá ligado? Te jogar num mundo de publicidade, me colocar em... Sei lá, sei lá. Eu tenho mais de 15 matérias na internet e eu não sei se a Hiro ia fazer isso. Vocês acham que a Hiro conseguiria fazer a mesma coisa que a Loud fez pra mim em um mês? Será? Não sei. Não sei. É foda, mano. Tipo... Você vê o Instagram, tá ligado? O Instagram, mano. O que a Loud te engaja no Instagram? Tipo... Mano, é bizarro, velho. É bizarro. Mas, mano, a Hiro também é imensa, velho. A Hiro... Você é louco? Se eu entrar na Hiro, eu ia ser feliz igual. Eu acho. Não sei. Será? 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 Porque a Hiro mudou o conteúdo. Vocês não acham que mudou? A Hiro mudou. É que, mano, não tem como comparar, né, velho? A Loud, ela tá há quanto tempo antes? A Loud, ela tá simplesmente há... Três anos? Antes? A Loud tá uns três anos antes da Hiro Base, né, velho? Uns três anos. Então é foda, né, rapaziada? Comparar, velho. E aí